Bom, cara, recentemente eu fiquei sabendo que vão lançar o novo God of War, God of War Ragnarok. O último que lançaram foi em 2018, com o God of War 4, que foi do Kratos, lá, tudo barbudo, tudo velho. E o filho dele, o... Esqueci, esqueci, não, o filho dele. Esqueci. Bom, cara, um mês atrás, cara, eu tinha visto um vídeo do Cidão do Game, que era um vídeo de duas horas, encontrando toda a história do God of War, o God of War 4. E bom, mano, nesse vídeo ele fala sobre o Ragnarok, um evento de fim do mundo, então nesse jogo, o tema pode ser o fim do mundo. You must prepare yourself. Cara, esse é o God of War Ragnarok, é o God of War 5. Mas, bom, cara, existem seis jogos do God of War. Bom, existem um, dois, o três, do Play 3, o quatro, que é do Play 4, o cinco que vai lançar ainda. E existe outro God of War que se passa antes do primeiro jogo do God of War. É o God of War Chains of Limpos, exclusivo do PSP. O PSP é Playstation 2 portátil. Não, cara, esse é o vídeo, cara, espero que vocês tenham gostado. Cara, eu não tô hypado porque eu não tenho um videogame recente pra poder jogar os jogos recentes, né? Um Play 2. Então eu não tô hypado, eu não tô nem aí. Eu só quero gravar pra vocês, é porque tem gente que não sabe ainda disso. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado, é isso. Tchau. Tchau.